Território Obscuro Olá a todos do canal, eu me chamo Tereza, tenho 46 anos e gostaria aqui de compartilhar uma das experiências mais fantásticas e ao mesmo tempo assustadora que aconteceu comigo. Sou nascida e criada em zona rural no interior de São Paulo, meus pais sempre trabalharam e moraram em fazendas, ou seja, os conhecidos colonos como que é de costume chamar, então eu já era acostumada com histórias e causas sobre as criaturas sobrenaturais do nosso folclore, virava e mexia algum colono que ia pescar ou caçar na noite, saia com algum caso sob ter sido assombrado por alguma entidade. Nas quaresmas, então, era história que não acabava mais. E nesta última fazenda em que moramos, a qual era muito antiga, sempre tinha história rolando. Toda semana, alguém via alguma coisa que se dizia ser do cunho sobrenatural. Lá na época, e não sei se ainda tem, havia uma antiga senzala, na qual os patrões usavam como uma espécie de depósito. Tudo que eles não usavam mais, como por exemplo, móveis velhos, eram guardados lá. O lugar era abarrotado de quinquilharias antigas, e era o alvo das maiorias das histórias de assombração do lugar. Diziam que quem se aventurasse por ali nas altas horas da noite, com certeza veria algum tipo de assombração. Era comum relatarem que viu um senhor negro, de cabelos e barbas bem brancas, sem camisa, e uma corrente amarrada em um dos pés, andando ali pela senzala. Outra hora, era um cachorro negro de porte grande, olhos brilhantes, que ficava sentado na porta da senzala, e mais alguns que agora já nem lembro mais. Apesar de todas as histórias, eu mesmo nunca havia visto nada. Mas lógico, que eu não dava sorte ao azar, e a noite ficava bem quieta dentro de casa. Nesta fazenda, havia também uma escola para os filhos dos colonos. Era bem pequena, só para o pessoal que morava por ali mesmo. E o patrão contratava uma professora que dava aulas para as crianças. Eu mesmo não cheguei a estudar lá, porque as aulas eram só até a quarta série, e eu já tinha 15 anos quando eu mudei para lá, e estava na antiga oitava série, que hoje equivale a um nono ano. As crianças que estavam cursando acima da quarta série, estudavam na cidade, e como eram poucas, íamos todos em uma perua Kombi da fazenda. O patrão nessa parte era muito bom, e por sua esposa ser professora já aposentada, eles prezavam muito pelo ensino. Eu como criança, tinha o sonho em ser professora. Adorava brincar com minhas bonecas de escolinha. E quando entrei no ensino médio, que naquela época hoje já não existe mais, mas tinha o curso de magistério. Bom, eu vou explicar melhor para quem é mais novo e tenho certeza que nunca ouviu falar disso, pois em 1996 esse curso foi extinto. Era uma espécie de curso técnico de dois anos que você fazia junto com o segundo e terceiro ano do ensino médio, que na minha época era conhecido como colegial, e te dava o diploma para poder lecionar para crianças até a quarta série do ensino fundamental. Na cidade havia uma escola pública que oferecia o curso gratuito, e como eu não tinha condições de pagar um curso particular, a minha única opção era estudar nessa escola. Só que havia um problema, o curso era à noite, e bem no ano que eu comecei, não tinha mais ninguém da fazenda estudando à noite. Meu pai conversou com os patrões, que disseram que seria complicado pagar um motorista na parte da noite só para ir me buscar na escola. Então meu pai, como última tentativa, pediu ao patrão que se ele deixasse, ele poderia pegar a Kombi e ir me buscar, já que ele não tinha carro. Sua mulher me interviu e disse, fulano, deixa ele buscar a menina, ela quer ser professora, é muito esforçada, quem sabe mais tarde depois de formada, não venha dar aula na fazenda. O patrão coçou a cabeça, pensou um pouco e autorizou meu pai a me buscar com a Kombi da fazenda. Fiquei super feliz, agradeci demais a eles. E aí começou a minha jornada. À tarde, eu ia com a Kombi na hora que ela ia buscar as crianças que estudavam na parte da tarde, e ficava já lá na escola esperando a aula começar. E de noite, meu pai ia me buscar. A fazenda até que não era muito longe da cidade, de carro dava cerca de uns 15 minutos, mas a pé era mais de uma hora. Estava tudo indo às mil maravilhas, até que no ano de 1992, quando eu estava prestes a me formar, começou uns ataques aos animais na fazenda. Coisa que eu nunca havia acontecido por ali. Virava e mexia, ou sumia algum porco, ou o galinheiro amanhecia com a tela estourada. Galinhas todas espalhadas mortas. O que mais aborreceu o patrão foi quando um dos bezerros da fazenda, filho de uma das vacas mais cara e premiada que ele tinha, apareceu um morto dilacerado no curral. O patrão logo escolheu alguns homens e pediu que fizesse algumas rondas pela fazenda, a fim de pegar o que estava fazendo aquilo, ou mesmo afugentar. Nesse meio tempo, um pouco antes dos acontecimentos, havia mudado na fazenda um jovem com a sua mãe. Vou chamá-lo aqui de Jonas. Jonas era filho de um grande amigo do patrão. Só que ninguém sabe o porquê que um dia seu pai saiu de casa e nunca mais voltou. O homem sumiu simplesmente no ar, deixando Jonas e a mãe em uma situação bem difícil. O patrão era indignado com a história, pois segundo ele conhecia bem um amigo e não podia imaginar o porquê dele fazer isso. Com o intuito de ajudar a mãe e filho, ele os levou para morar na fazenda e ajeitou a casa ao lado da nossa que estava vazia para eles morarem. Arrumou emprego para a mulher na casa grande de governanta e seu filho Jonas, que já tinha 18 anos, foi trabalhar no escritório da fazenda como auxiliar. Jonas era meio estranho, calado, andava sempre de cabeça abaixo e quando conversava com a gente, nunca olhava nos olhos. Era bem magro, vivia doente. Sua mãe sempre pediu algum tipo de erva ou planta para minha mãe para estar fazendo chá para ele. Minha mãe sempre foi uma grande conhecedora de plantas e ervas medicinais. Logo alguns dias depois que eles mudaram ao nosso lado, eu sempre tinha um pressentimento que alguém estava me olhando, principalmente na hora que eu estava fazendo algum serviço de casa, principalmente no quintal. E um dia observando bem, vi quanto Jonas estava na janela por detrás da cortina me observando estender roupas no varal. Eu comecei a evitar ir no quintal nos horários que eu sabia que ele estava em casa. Comentei com a minha mãe o ocorrido. Ela sorriu e disse, aí deve estar só te paquerando. Eu já retruquei na hora. Não quero saber de rolo. Eu só quero terminar meus estudos e trabalhar. Depois eu penso em namorado. E minha mãe caiu na gargalhada. Saiu de perto de mim e eu fiquei pensando. Não me faltava mais nada. Esse menino estranho querendo namorar comigo. Bom, e não foi que um dia eu estava sozinho em casa, limpando o fogão de costas para a janela da cozinha. E senti que estava sendo observado. Eu virei rapidamente e lá estava o Jonas me olhando pela janela. Dei um grito com ele. Tá louco? Me espionando aí de fora. Ele ficou todo sem jeito e me disse. Fica brava não. Eu só queria falar com você. E eu já respondi. E por que não me chamou lá na porta da frente? Ele continuou. Eu só queria te fazer um convite. Sábado agora é aniversário de minha mãe. E a minha tia vai fazer um churrasco lá na casa dela na cidade. Queria saber se você não gostaria de ir comigo. E eu já respondi na lata. Não, muito obrigado. E ele começou a resmungar tentando me fazer mudar de ideia. E já fui sincera com ele. Olha Jonas, eu não quero saber de rolo com ninguém. E ainda por cima, meus pais são bravos. E não gosta que eu saia à noite por aí. A parte de meus pais serem bravos era mentira. Eles viviam dizendo que estava na hora de eu arrumar um namorado. O Jonas fez uma cara estranha e disse. Está bem. Então. Só que se for pelos seus pais, pode ficar tranquila. Eu já tinha pedido a eles. Você podia te convidar. E eles disseram que não tinha problema algum. Bom, eu queria matar meus pais nessa hora. Ele se virou e foi embora. Eu nem dei importância. Mal conhecia ele. E eu sempre fui mesmo chata, simples e direta. Se passaram alguns dias. E numa noite aconteceu algo. Que deixou todos os moradores da colônia da fazenda aterrorizados. De madrugada, um bicho fez um alvoroço em volta das casas. Corria feito um louco. Dava para escutar uma espécie de galope. E a cachorrada toda correndo atrás e latindo. Tinha horas que acho que eles acuavam o bicho e atacavam. E aquele ser revidava. E só se escutava os gritos dos cães. Alguns moradores, lógico que os mais corajosos, saíram para fora armados de foites e facões para ver o que era. O barulho foi tanto que você olhava pela janela e via todas as luzes das casas acesas. Bem, todas não, menos a do Jonas. No outro dia, foi um falatório sobre o assunto. Cada um dizia ser uma coisa. E a minha mãe perguntou à mãe do Jonas se ela tinha ouvido a arruaça que foi a noite passada. E a mulher simplesmente disse que não. Achamos estranho, mas não demos muita importância. Jonas não foi trabalhar naquele dia. Ficou em casa o dia todo. E logo na hora do almoço, a mãe dele veio até em casa e pediu se a minha mãe podia indicar algum chá para ele. Que ele estava muito fadigado e sem ânimo para nada. Minha mãe disse que até podia fazer um chá de hortelã com ginseng para ele. Que era bom para cansaço. Mas como ele sempre estava doente, ela devia chamar uma bezedeira. Que podia ser algum quebranto que alguém pôs nele. Para quem não sabe, pessoal, quebranto é o mesmo que mal olhado. Segundo minha mãe, só benzendo para ele melhorar. E que ali mesmo na fazenda, tinha uma senhora benzedeira, que era muito boa, a dona Benedita. E se ela quisesse, minha mãe a chamava. A mãe do Jonas concordou e trouxeram a dona Benedita para benzer o rapaz. Minha mãe conta que assim que a dona Benedita colocou o olho no Jonas, sua fisionomia mudou. Ela benzeou o rapaz rapidamente, o qual ficou sempre de cabeça baixa e não olhou para ela. E foi logo embora. Dona Benedita, ao passar por mim, a mãe cochichou. Minha filha, fique longe dessa família. Esse rapaz tem sérios problemas. E foi embora a passos largos. Bom, fim de ano chegando e eu estava feliz porque logo estaria formado no magistério. Só restava uma semana de aulas e bem na última semana choveu todos os dias sem parar. As estradas da fazenda estavam ficando quase transitáveis e meu pai sofria com a Kombi para ir me buscar. E na última sexta-feira de aula, na hora de vir embora, já dentro da fazenda, quase chegando em casa, a Kombi atolou bem próximo à antiga senzala. Meu pai tentou de todo jeito, mas o carro não ia nem para frente nem para trás. Tinha atolado feio mesmo. E eu estava me borrando de medo. Era uma noite feia, chuvosa e nós atolados ali, quase de frente com aquela senzala antiga, que diziam ser mal assombrada. E não tinha jeito. Meu pai mandou esperar na Kombi, que ele ia chamar alguém com o trator para desatolar nós dali. Eu até pensei em ir junto, mas dava mais medo andar pela fazenda no escuro com aquela chuva do que ficar quietinha dentro da Kombi. E lá estava eu, no escuro, escutando os pingos de chuva batendo naquela enorme lataria da Kombi. E vez ou outra, vendo a antiga senzala ser iluminada somente pelos raios e trovões. Parecia a cena de filme de terror. Após alguns minutos ali esperando, comecei a escutar alguma coisa andando em volta da Kombi. Até achei ser meu pai que tinha voltado e estava olhando o tanto que o carro estava atolado. Abri só um pouco o vidro e chamei. Pai, e pra que fiz isso? Aquilo que estava ali rodeando veio correndo direto para a porta da Kombi e só senti um esbarrão no carro. Na hora já me apavorei todo e comecei a chorar. E aquele bicho corria em volta do carro e vez ou outra esbarrava na lataria fazendo a Kombi balançar toda. Eu gritava meu pai, mas acho que pela distância e pela Kombi estar com os vidros todos fechados ele não deveria escutar. Aliás, acho que dali de onde eu estava ia ser difícil alguém me escutar. Tanquei bem as portas, me agachei no chão e fiquei prestando atenção nos movimentos daquele bicho. Ele chegou a encostar nos vidros para ver dentro da Kombi, só que devido a chuva os vidros estavam todos embaçados e acho que ele não conseguia ver direito, como eu também não ouvia direito. Só via o vulto. E foi daí que ele começou a tentar abrir as portas e dá para escutar o barulho das unhas raspando na lata e me veio na cabeça. Eu tranquei as portas dianteira e a de trás, será que está trancada? E não é que o bicho foi na porta traseira? Pude escutar quando ele baixou a manivela da porta e sim, estava destrancado. Eu fiquei em pânico, seitei no banco do motorista, liguei a chave, acendi os faróis e comecei a buzinar a Kombi que nem uma louca. Aquele bicho ali, forçando a porta. E na hora eu pensei, se ele entrar pela porta de trás, eu saio pela da frente e corro para a senzala, pois era o único lugar que tinha ali perto para eu me esconder. Foi quando, num puxão mais forte, a porta abriu. Bom, eu não pensei duas vezes. Abri a porta do motorista e corri, escorregando naquela lama para a senzala. Quando cheguei na porta, vi que estava fechada com um cadeado. Pensei, ah, agora é meu fim. Esse bicho vai chegar aqui e me matar. Olhei para a Kombi e vi ele passando bem na frente dos faróis que eu havia deixado ligado. E olha, eu vou ser sincera, é difícil descrever uma coisa daquelas. Parecia um macaco, tinha os braços bem longos e as pernas todas tortas. Na cara parecia ter um focinho. Nessa hora, ele estava de pé e quando viu onde eu estava, ficou em quatro patas e começou a vir em minha direção. Ele era muito desengonçado, parecia que se apoiava nos cotovelos. Na hora, pensei que já era para mim. Olhei em volta, tudo escuro, só lama, não tinha um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa para eu me defender. E foi quando escutei o trator vindo. olhei para a estrada tirar aquela lama do corpo e sentado depois na mesa da cozinha, eu disse ao meu pai e minha mãe o que eu tinha visto. Eles ficaram meio incrédulos. Disseram que foi algum cavalo ou vaca que passou muito perto da Kombi, escorregou e esbarrou devido à lama e que eu tinha me assustado só isso. Mas eu dizia que não, que eu tinha certeza do que eu tinha visto e aquilo só podia ser um lobisomem. Meu pai foi até a Kombi no outro dia cedo e realmente viu marcas de barro nas maçanetas e alguns arranhões perto da porta. Os bancos traseiros estavam com marcas de lama. E desconfiado, ele voltou até o local onde a Kombi atolou e viu pegadas diferentes. Não era de nenhum bicho que ele conhecia. Eu fiquei tempo sem sair de casa. Nem fui na minha formatura. Virava e mexia. Todos escutavam algo correndo pela fazenda. Um ano seguinte, o patrão pediu que eu desse aula na fazenda. Fiquei um ano dando aula por lá, mas não me sentia segura de jeito nenhum. O Jonas tentou puxar a conversa comigo novamente. E até que um dia eu fui mal educada com ele. e ele me olhou bem nos olhos, coisa que ele não fazia, e disse, cuidado para não ficar atolada de novo numa noite dessas, hein? E eu fiquei surpresa, pois ninguém além de minha mãe e meu pai sabia daquela história. E pensei que a minha mãe havia comentado alguma coisa com a mãe dele, já que as duas eram amigas, né? E ele estava falando aquilo só de maldade mesmo para mim. Eu nem dei importância, virei as costas e saí. Alguns meses depois, meu pai comprou uma casinha na cidade, com um dinheirinho que ele tinha juntado com muito suor. Resolvemos nos mudar da fazenda. O patrão queria que eu continuasse a dar aulas, mas eu não quis. Depois do acontecido, eu perdi a vontade de morar ali. Queria mesmo ir para a cidade e andar pelas ruas iluminadas. Tinha e ainda tenho pavor de noite chuvosa graças àquela noite. Depois de alguns meses na cidade, um dia na rua encontramos com Jonas e sua mãe. E ele sempre daquele jeito estranho olhando para o chão. A mãe dele perguntou para nós onde estávamos morando e na hora eu cortei a minha mãe e não deixei que ela falasse nem mais ou menos onde era que a gente morava. Era só que faltava o Jonas indo em casa visitar. A mulher ficou sem graça e deu uma desculpa que estava com peça e foi-se embora arrastando o Jonas pelo braço. A minha mãe ficou uma fera comigo. Me chamou de mal educada e mais um monte de coisa. Eu disse que eu não ia com a cara do Jonas e contei da última vez que nos vimos o que ele falou para mim e que não sabia o porquê dela ter comentado aquilo com eles. e para minha surpresa a minha mãe disse que nunca falou nada daquilo com ninguém. Bom, chegando em casa deitada em minha cama fiquei pensando será que aquele jeito estranho do Jonas era porque ele era um lobisomem? Bom, só sei que anos depois através de uns conhecidos que ainda moravam na fazenda ficamos sabendo que ele desapareceu igual ao pai sem deixar vestígios deixando a mãe lá sozinha nunca mais vi nada do tipo e nem quero ver mas depois de um acontecido desses a gente fica meio que obcecada por saber mais sobre esses seres e de uns anos para cá graças a internet tudo ficou mais fácil bom, hoje sou casada e conheci seu canal através de minha filha que é fascinada por histórias de terror principalmente lobisomens e quando contei a ela minha história ela quase que me obrigou a enviar para você contar aí no seu canal e está aí como eu lembro nos mínimos detalhes obrigada pela atenção e um abraço a todos que estão ouvindo meu relato tá aí obrigado você Tereza por enviar esse relato maravilhoso ao canal Boa noite meu amigo sou o Fernando e venho através desta prestigiar mais uma vez seu excepcional trabalho e aos seus inscritos o relato que vou te narrar é de um amigo o Jamil Caminhoneiro e aí foi vivido por seu bisavô era meados de 1930 em Goiás e seu bisavô seu Leontino trabalhava com o peão numa fazenda muito grande e próspera que existe até hoje porém agora de família rica de políticos na época tinha uma boiada grande que era vendida a toda a região do Brasil chegando mesmo a ser levada até para fora do Brasil em países vizinhos havia sempre necessidade de contratação de novos peões e numa dessa foi contratado um homem chamado Altemar junto com sua bela esposa que se juntou para trabalhar com as poucas mulheres que tinha na lida da cozinha e afazeres domésticos a mulher do tal Altemar era uma mestiça mistura de índia com negra e era pra lá de bonita com cabelos longos seios fartos chamando e atraindo a atenção de muitos homens entre eles o patrão e o do seu filho seu gentil o dono da fazenda já ficou por ironia do destino cheio de gentilezas com a bela mestiça que se chamava Maria Angélica a mulher de seu gentil por motivos de saúde estava muito tempo fora de Goiás para São Paulo fazendo um tratamento e ele vendo a bela esposa de Altemar a colocou dentro de casa para fazer os trabalhos domésticos e assim ficar cobiçando a moça seu marido Altemar era um peão excelente trabalhador e muito esforçado de poucas palavras mas muito trabalhador ele era bem mais velho que sua esposa e apesar de sempre calado era evidente que morria de ciúmes da mulher ele acompanhava a mulher onde quer que fosse com seu olhar e quando dava um sorriso era somente para ela apesar de ciúmes ele deixava sua esposa ficar na casa grande pois estava com outras mulheres todas senhoras mais velhas incluindo dona Benedita que percebeu os olhares investidas do patrão seu gentil e do filho dele e alertou a moça que era muito ingênua e sorridente parecendo às vezes até uma criança dona Benedita relatou ao seu marido seu Sebastião que tanto o pai como o filho ficavam rodeando de olho comprido na moça e ela já tinha visto tanto o pai como o filho olhando debaixo do vestido da moça enquanto ela limpava a casa distraída mas a gota da água foi quando seu gentil chamando a Maria Angélica para arrumar seu quarto assedia a moça e tenta agarrar ela em seu quarto a coitada se assusta e sai correndo do quarto mas sua vida não seria fácil pois tinha que escapar das investidas do pai e do filho compreendo a situação da moça dona Benedita conta ao marido que ela tem medo de relatar tudo ao seu esposo Altemar então seu Sebastião acaba falando para Altemar tomar cuidado e vigiar mais sua esposa que não era bom uma moça casada trabalhar dentro de uma casa com pai e filho solteiro Altemar ficou visivelmente preocupado com a conversa e disse que não iria deixar mais sua esposa trabalhar dentro da casa conversa com seu gentil mas o mesmo diz que sua esposa é prestimosa e muito trabalhadeira e fazia questão de manter ela na casa pois senão ela iria tirar a atenção dos outros peões apesar do contra gosto Altemar deixa sua esposa ainda trabalhando na casa mas num dia durante a lida ao passar perto da sede vê o filho do patrão andando em cima de sua esposa e um bate-boca sai entre os dois seu gentil na intenção de bancar o bonzinho repreende o filho Altemar fala que vai embora da fazenda com sua esposa mas seu gentil depois de muita insistência tira da cabeça de Altemar de ir embora e diz que vai mandar o filho para a casa da cidade e depois de alguns dias o rapaz já não está mais na fazenda dando a entender que seu gentil era um homem sério o patrão manda Altemar numa comitiva levando centenas de cabeças de gado para o interior de São Paulo deixando assim a esposa dele a sua mercê antes de ir embora Altemar conversa com seu patrão e pede por favor para ele tomar conta de sua esposa pois era seu bem maior e o mesmo pedido faz ao seu Sebastião e Dona Benedita e segue sua viagem seu gentil então sem vergonha alguma começa a assediar a pobre Maria Angélica chega a agarrar a moça e passar a mão em partes do seu corpo e tenta várias vezes à noite entrar na sua casa que ficava um pouco afastado da sede da fazenda já com medo e no desespero ela começa a dormir na casa do seu Sebastião e da Dona Benedita o bandido do seu gentil consegue entrar na casa da moça mas não a encontra lá e descobre que a tem passado as noites na casa do seu Sebastião e faz ameaças a ela dizendo que ela tem casa e deveria dormir lá e que se passasse mais uma noite na casa do seu Sebastião e Dona Benedita os dois teriam que ir embora da sua fazenda e por medo o casal já velhos e sem filhos então pede que Maria Angélica para não ir mais na casa deles naquela noite seu gentil força a porta e entra na casa de Maria Angélica e tenta abusar dela porém a moça reage e sai correndo fazendo adentro no escuro e assim que amanhece o seu gentil enfurecido a expulsa da fazenda e a moça pega suas poucas coisas e sai sem rumo na vida Dona Benedita escondida dá um dinheiro para Maria Angélica e pede para ir para a cidade e procurar a dona da venda uma mulher muito boa que pode ir dar pernoite e guarida a moça vai e procura a mulher Dona Antônia que a ajuda perante o seu desespero a moça fica lá uns dias aguardando a volta de seu esposo e começa a ajudar no trabalho do pequeno armazém que fornece alimentos e provisões para muitos mas o capataz da fazenda de seu gentil vê a moça lá e conta para o mesmo que tomando raiva e desespeito vai até o armazém e fala a dona Antônia que se ela não botar na rua aquela vagabunda que não trabalhou direito em sua fazenda e ainda o roubou não mais faria as compras do mês lá e não deixaria nenhum peão seu botar os pés mais lá diante disso e da falsa acusação de roubo dona Antônia fala que vai mandar a moça embora e pede pelo menos dois dias para arrumar outro lugar para ela que não conhecia nada e ninguém em Goiás esse ato de bondade de dona Antônia dá tempo ao mau caráter de seu gentil de combinar com o capataz uma emboscada para pegar a moça e raptar ela o plano é ouvido por dona Benedita dentro da casa do patrão e a mesma conta ao marido Sebastião que num ato de pena e desespero vai escondido até a cidade e conversa com dona Antônia sobre o perigo que a pobre moça está correndo e na volta é surpreendido por Dimas filho do patrão que sabe o amor que Sebastião e dona Benedita tem por ele e obriga o velho a contar para ele o que fazia na cidade sem escapatória e por gostar tanto de Dimas seu Sebastião relata ao jovem o plano de sequestro da bela Maria Angélica e Dimas tomado mais por interesse do que bondade fala que vai ajudar a moça a se livrar do seu pai que o expulsou de casa pois queria Maria Angélica somente para ele Dimas então pede para um conhecido também filho de fazendeiro bastado arrumar um lugar para a moça ficar e usa o nome de seu Sebastião dizendo que foi amando dele para levar a moça das garras do velho gentil inocentemente dona Antônia e Maria Angélica acreditam e a moça vai embora escondida numa caminhonete com o rapaz e não é vista mais em quase dois meses depois da comitiva ter partido os homens voltam e para desespero de Altemar descobre que sua esposa não está mais lá o velho asqueroso e hipócrita gentil disse que ela foi embora pois se cansou de esperar pelo marido e de trabalhar na fazenda o homem enlouquece fica transtornado de ódio e desespero seu capataz e outros peões covardes ainda confirmam a mentira Altemar fala que vai embora da fazenda a procura de sua esposa e trazê-la de volta então tentando consertar sua mentira o velho gentil diz que ela foi embora com outro homem um peão recém contratado e que os dois se apaixonaram e foram embora então enlouquecido de ódio e ciúmes Altemar diz que vai até o inferno atrás de sua esposa e vai matar o peão seja lá quem for e a sua esposa também apesar de pedidos e conselhos do patrão Altemar pega suas coisas e seu pagamento e vai embora Dona Benedita diz ao marido que uma grande desgraça está chegando na fazenda e alguma coisa tem que ser feita segundo o conto Altemar rodou toda a cidade de Goiás atrás da esposa e ao ficar sabendo que ficou uns dias no armazém vai procurar Dona Antônia que não conhece e pensando que era um homem a trabalho do seu gentil dá informações erradas Altemar volta ao armazém várias vezes até brigar lá dentro e ser expulso por dois homens que trocam socos com ele um dos homens é um encrenqueiro que na mesma tarde que briga com Altemar durante a noite de volta à fazenda que mora e trabalha é atacado ao lado de outro peão por um animal descrito como um camunhão de tão feio e horrível que era e o encrenqueiro é ferido no peito e pescoço pelo animal e morre sangrando na estrada o assassinato do peão vira notícias na cidade de Goiatuba em Goiás e Altemar volta algumas vezes no armazém e uma noite a coitada da dona Antônia é surpreendida pela visita dele em sua casa durante a noite tanto ela como seu marido ficam com medo de Altemar que está fisicamente e emocionalmente transtornado olhos vermelhos cheirando a pinga e babando muito faz diversas ameaças então dona Antônia conta tudo que aconteceu com sua esposa sua chegada e partida levada pelo filho de um fazendeiro segundo a pobre dona Antônia ela e seu marido tiveram certeza que aquele homem iria matar eles ou fazer sabe Deus o que Altemar foi embora depois disso o que se sabe são de acontecimentos relatados por terceiros segundo muitos ficaram sabendo Altemar vai até a fazenda do amigo de Dimas lá se desentende com todos pois os pais do amigo de Dimas não sabiam nada sobre o caso e o paradeiro de Maria Angélica Altemar então enfurecido mata facadas o capataz da fazenda e o outro peão e foge da fazenda a polícia é chamada fazem diligências pela cidade mas não encontram e ficam desaparecidos durante alguns dias seu Sebastião em uma tarde vai até a cidade com a carroça pegar mantimentos e provisões e tem notícia de todos os acontecimentos e ao voltar a fazenda de seu gentil é cercado por Altemar na estrada apesar do medo e profundo temor Altemar não faz mal para ele e conta que seu desafeto e dívida da morte e sangue é com seu gentil que acobertou toda a traição e pouca vergonha de sua esposa e o seu maldito filho Dimas então seu Sebastião se vê obrigado a contar toda a verdade para a dor desespero e sofrimento de Altemar que se põe a chorar como uma criança seu Sebastião fala para ele perdoar a sua esposa que foi vítima porém aos prantos Altemar fala que para ele já é tarde demais e seu destino acabara de ter selado e vai mato adentro se embrenhando aos gritos de dor e desespero seu Sebastião conta o ocorrido a sua esposa e ambos ficam sem saber o que aconteceu ou se o pior já tinha acontecido pois o próprio Dimas filho do seu gentil há muitos dias não era visto mas depois daquele encontro com Altemar na estrada coisas muito ruins aconteceram na fazenda e vida de seu gentil chegou a fazenda de seu gentil a notícia de uma morte violenta de um amigo de Dimas o mesmo que teve a fazenda do pai atacada por Altemar o rapaz foi dilacerado suas tripas e pedaços do seu corpo foram encontrados ao longo da estrada que levava a fazenda de seu pai causando enorme comoção na época e profundo pavor em sitiantes e alguns fazendeiros pois que animal que mata e dilacera o corpo de um homem e não come nada a culpa dessa morte tão violenta se caiu nas costas de onças pois eram o que achavam pois o corpo tinha sinais de garras e mordidas tão profundas que chegavam até o osso e num ato mais animalesco do que qualquer animal várias onças foram caçadas e mortas indiscriminadamente por fazendeiros e caçadores dias depois da morte violenta do amigo de Dimas o sítio de seu gentil é atacado por um animal noturno muito violento que mata algumas cabeças de gado e o cavalo de estimação do seu gentil rasgando a garganta do animal e depois de alguns dias ataca novamente com mais ferocidade seu capataz braço direito reforça a vigia e rondas no sítio e nesse meio de tempo aparece Dimas na fazenda para ver seu Sebastião e Dona Benedita que o viram nascer ele não procura pelo pai e vai somente aos velhos Dimas sempre chamava Dona Benedita de minha mãe preta então conversa com sua mãe preta e pede suas orações e benzimentos pois diz necessitar muito de oração pois seu pai desgraçou a sua vida apesar de perguntando não responde nenhuma das perguntas porque sumiu por onde andou e por que o desespero a tristeza no olhar sua mãe preta também pergunta da moça Maria Angélica e ele diz não saber nada e não quer falar do assunto Dimas coloca sua cabeça no colo de Dona Benedita e chora muito e tanto ela e seu Sebastião não sabem o porquê de tanta agonia seu gentil avisado sobre a presença do filho e vai até a casa dos velhos onde discute com seu filho que o ofende muito e diz que sua vida foi destruída por ele seu pai cobra explicações em vão e no auge da discussão seu gentil bate no rosto de seu filho que diz a ele que tapa nenhum na cara do mundo se comparava a desgraça de ser filho dele e vai embora seu gentil culpa Dona Benedita e seu Sebastião falando que eles não tiveram filhos e sempre bajularam muito Dimas e aquilo era culpa deles apesar de tudo seu gentil e Dimas sempre se deram muito bem e eram amigos aquele ódio e revolta só poderia ser pelo motivo dele ter mandado o rapaz embora do sítio e ficar na casa da cidade por causa da bela Maria Angélica dias depois desse acontecimento algo pior acontece o capataz da fazenda não é encontrado e sua casa teve a porta quebrada e no mesmo dia seu corpo ou o que restou dele é encontrado sentido ao fundo da fazenda ele parece ter saído às pressas da casa fugindo de algo na fuga desesperada no meio a escuridão ele afunda a perna num buraco de tatu e fica preso e o que perseguia descarga sua carne do corpo todinha pedaços do homem encontrado ao lado do seu corpo a morte foi tão violenta que haviam partes que só tinham osso amostra e somente a perna presa e afundada no buraco ficou intacta aquela morte causou terror entre os peões pois ninguém ouviu gritos ou tiros e se perguntavam se aquilo era obra de vingança de alguém pois o capataz não era flor de se cheirar com ninguém mas dias depois descobriram o que matou de forma tão cruel o homem e os animais durante uma ronda alguns peões viram um animal que não era desse mundo talvez sim do inferno uma mistura de homem num corpo todo deformado e peludo de animal com os olhos amarelos feito lamparinas acesas e dentes muito grandes uma respiração alta e forte andava todo desengonçado jogando o corpo a cabeça de um lado para o outro ao verem tal aberração ficaram assustados e o animal sem pensar duas vezes atacou e matou um dos peões todos falavam que aquilo era o próprio cascudo como chamavam de água aquela besta matou animais a vontade durante vários dias muitos peões incluindo leontino que na época com 16 já trabalhava de peão pediram as contas mas leontino era a responsabilidade de seu gentil e trabalhava lá para pagar uma dívida do pai e não podia ir embora aquela situação perdurou por muito tempo e vários animais mortos e aquela besta satânica sempre tentava entrar na casa da fazenda vários peões eram contratados mas ao se depararem com a besta pediam as contas no dia seguinte durante as noites vigias eram montadas e leontino sempre fazia a guarda e acompanhando em um dia numa perseguição ao demônio se separou dos outros e deixou sua lamparina cair no chão correndo em meio a escuridão para a sede da fazenda conta que tombou com alguma coisa no escuro que o jogou longe e quando seu sebastião vinha se aproximando ele então pediu por ajuda e se levantou do chão ao chegar e iluminar com o lampião seu sebastião e leontino viram com que o rapaz troubou o lobisomem estava de pé a uns 5 metros deles negro como a noite babando de pé igual um homem no susto seu sebastião clamou pela ajuda de deus e chamando pelo sangue de cristo mas a besta não os atacou os olhou fixamente e quando viu que os outros peões se aproximavam saiu correndo passando do lado seu sebastião o medo foi tamanho que leontino conta que chegou a se urinar nas calças essa situação de avistamento e ataques aos animais se arrastou de 1930 até meados de 1933 inúmeras ciladas foram feitas e diversos peões foram embora da fazenda até o seu gentil mandou trazer benzedores e padres mas nada deu resultado o demônio as vezes sumia por dias ou meses mas quando voltava tirava o atraso e matava animais dobrados conta que em uma única noite foram mortos mais de 30 cabeças de gado mas foi um feiticeiro trazido da baía que disse que poderia resolver o assunto fez várias mandingas e orações antigas e várias oferendas e pegou as balas dos revólveres dos peões e fez uma mandinga com elas e disse que somente assim acertariam o lombo do lobisomem e o trabalho de mandinga deu resultado tão esperado todos os peões inclusive seu gentil ficaram de tocaia por várias noites e depois de muitas noites à espera o lobisomem aparece chega em silêncio na fazenda se esgueirando pela escuridão e quem dá o aviso são os animais que começam a se agitar mais de 20 peões estão à espreita do terrível animal e quando ele começa sua carnificina atacando um grande boi pelo pescoço e derrubando o pobre animal no chão peões que estavam com o couro de boi nas costas escondidos entre os animais começam a atirar no bicho medonho que parte para cima de um dos homens estraçalhando seu braço mas os outros conseguem atirar no bicho mesmo em cima do peão e ambos são alvejados por balas o outro homem pede para parar de atirar se não mataria o peão mas seu gentil grita que não quer matar o miserável lobisomem custe o que custar quando o animal ouve sua voz dirige seu olhar em sua direção e sem se incomodar com os tiros corre em sua direção o animal tinha ódio por qualquer um mas parece que pelo seu gentil era muito maior o lobisomem se atira em cima dele que consegue se desviar de todos os homens mandando chumbo sem piedade mesmo assim um animal avança novamente para cima do gentil que consegue dar um tiro em seu peito e um dos peões dá uma estocada na fera com seu facão o bicho rolo de dor e mesmo assim saiu correndo e cambaleando e ao tentar pular a cerca leva mais outros tiros e fica enroscado na cerca de arame escarpado e alguns peões já sem balas dão diversas facadas no bicho que uiva urra capaz de deixar qualquer um surdo o animal consegue pular a cerca e corre para o mato os homens querem ir atrás mas seu gentil com um sorriso na cara fala que aquela besta já estava morta e queriam procurar ela ao amanhecer seria mais seguro pois uma fera ferida é ainda mais violenta no dia seguinte antes de amanhecer todos os homens estão em pé incluindo o patrão e vão atrás do bicho seguindo um trieiro de sangue um animal correu longe ainda e saiu para fora de sua propriedade e entrou numa mata fechada depois de longa busca encontraram um corpo já sem vida com diversos tiros e golpes de faca é o corpo de um homem e os peões vão à frente e deixam o patrão mais para trás em segurança e quando desviram o corpo nu do homem algum dos homens põe as mãos na cabeça e olham para o patrão e um deles vai até o seu gentil e fala patrão tenha força e coragem o corpo do homem é o do seu filho Dimas seu gentil enlouquece e desce do cavalo e vai olhar e vê seu único filho homem morto todo perfurado de tiros e golpes de faca seus pés muito machucados e seus joelhos e cotovelos em carne viva o lobisomem era seu filho Dimas seu gentil enlouqueceu seus gritos eram ouvidos à distância como poderia ser tal coisa ninguém soube explicar o rapaz sempre teve uma vida normal saia as noites para bordel atrás de mulheres e agora depois de quase três anos de desaparecimento se descobre que ele era o lobisomem que passou a atacar a fazenda de seu pai no velório na fazenda muita dor e sofrimento e a esposa do seu gentil vem de São Paulo para o enterro e o amaldiçoa dizendo que tudo foi sua culpa e que ela nunca mais quer ver sua cara Dona Benedito e seu Sebastião são pura dor e sofrimento mas a esposa do seu gentil pelo carinho a eles os levam para São Paulo com ela tanto mãe como a filha de seu gentil que vive com a mãe em São Paulo dizem que a culpa da morte do irmão é dele e não acreditam na história dele ser um lobisomem pelo dinheiro e poder de seu gentil a história foi abafada e diziam que o rapaz morreu num acidente onde estava caçando e se machucou com sua própria pistola ninguém nunca soube o que aconteceu de verdade seu gentil depois disso ficou muito doente com profunda tristeza viveu muitos anos ainda na fazenda mas não era o mesmo homem de outrora sua vida parece ter sido tirada Leontino trabalhou ainda na fazenda até 1945 quando seu gentil já muito doente vendeu a fazenda nunca se soube o que aconteceu de fato com Maria Angélica se foi encontrada salva pelo marido ou morta nunca mais ninguém viu o estranho e apaixonado marido dela Altemar e eu te pergunto meu amigo você que tem um lado investigativo forte o que acha dessa história para mim o Altemar era um lobisomem e passou sua maldição para o Dimas em castigo por causa de sua esposa e quando ele se encontra com seu Sebastião na estrada fica sabendo da verdade e se desespera e porque já tinha feito algo muito ruim e sem volta eu entendo assim abraços sucesso e muita paz meu amigo e por favor manda um salve para o meu irmão Francisco e para mim um salve para o Francisco e para o Fernando os dois irmãos o Francisco sempre acompanha o canal o Fernando sempre mandando relato para o canal eu acredito que o Altemar sem saber de nada deve ter feito uma desgraça muito grande pode ser que ele era um lobisomem mesmo matou a esposa e depois passou a maldição para o Dimas o Dimas pode ter escapado dele mas vai saber o que aconteceu na verdade história sensacional boa noite meu querido amigo sou o Fernando que já te enviou alguns relatos como sabe trabalho numa empresa onde eu tenho contato com caminhoneiros e as histórias de assombrações e lobisomens são muitas e vou te contar uma agora o fato aconteceu em 1977 na cidade de Porto Ferreira interior de São Paulo foi com o senhor Valdevino pai do caminhoneiro que me relatou o fato senhor Valdevino ganhou na época da justiça uma casa que era do seu finado pai que estava sob o poder de um padrasto dele um homem ruim estranho miserável que fez ele e seu irmão o Valdir sofrerem muito nas mãos dele quando crianças sua mãe que não merecia esse título tão lindo e nobre era conivente com suas maldades e agressões aos filhos por qualquer motivo apanhavam do padrasto chamado seu Domingos e quando irritado colocava os meninos trancados num quarto escuro negava comida para eles e mesmo com o tempo de inverno se algum deles urinassem na cama como castigo além da surra de cinto eram obrigados a tomar banho com água fria num tanque fora de casa a vida deles foi difícil e dura por demais e o seu Valdivino numa das inúmeras surras teve um braço quebrado pelo covarde e maldito Domingos assim que cresceram saíram de casa para viver suas vidas e com a morte de sua desumana mãe o seu Domingos tomou conta da casa e coisas que seu pai tinha lutado tanto para deixar para os filhos então eles entraram na justiça os irmãos Valdivino e Valdir ganharam a casa de seu pai mas um sério problema começou aí Valdivino já era casado e tinha um filho e pagava aluguel então os irmãos resolveram reformar a casa e construir uma segunda casa nos fundos para ambos viverem por lá o padrasto seu Domingos um dia passou pela casa e viu os irmãos reformando e disse para eles vocês pensam que vão ser felizes ou terem paz na minha casa e me jogando na rua ao relento vocês estão muito enganados então Valdivino que era o mais velho dos irmãos e o que mais sofreu falou para ele você merece viver e morrer na rua seu desgraçado essa casa foi fruto do suor do meu pai nem você e nossa mãe mereceram viver aqui seu maldito você aproveitou muito do suor do nosso pai agora viva na rua e debaixo de alguma ponte a discussão foi feia e muitas ofensas foram ditas e quando Domingos ofendeu o finado pai deles então a coisa ficou séria e os irmãos deram uma surra no maldito do Domingos chegaram até quebrar os dentes da boca dele com socos os poucos vizinhos da vila que ficavam perto da rodovia em Anguera foram separar a briga e acalmar os ânimos o tal Domingos foi embora fazendo ameaças de morte e de vingança e disse que aquilo não ia ficar assim não e que eles não iam ter paz na vida uma vizinha muito antiga do bairro a dona Geralda que conhecia os irmãos desde pequenos falou a eles vocês precisam tomar cuidado esse homem não presta e não é gente do bem por isso se juntou com a mãe de vocês meus filhos esse diabo deve ter pacto com Satanás mas aí seu marido entrou no meio da conversa e pediu para a mulher não falar bobagem se ficar quieta que era melhor a vida seguiu em frente e depois que se mudaram para a casa do seu pai tiveram um curto período de paz mas logo os problemas começaram Valdir por causa das ameaças do padrasto arrumou um revólver 38 para sua segurança e do irmão e a vizinha dona Geralda avisou aos dois irmãos que o Domingos estava rondando o bairro deles então eles ficaram mais atentos Valdir tinha dois cães da raça pastor alemão capa preta que era seu xodó e serviam de guarda pois ninguém entrava ou saia do terreno sem autorização deles e durante algumas noites os cães latiam demais Valdivino que morava na frente com a sua esposa levantava para olhar mas não via nada apenas os cachorros babando de bravos e avançando na cerca mas teve uma noite em que alguma coisa tentou entrar na casa deles e houve uma briga violenta com os cachorros a cerca foi derrubada e os cães foram atrás do que quer que fosse os irmãos se levantaram e saíram para a rua e só ouviram os latidos dos cães ao longe eles foram atrás dos cães e andaram muito e viram marcas de sangue no chão e depois de algum tempo encontraram um dos cães muito ferido e já morrendo e o outro não encontraram Valdir ficou desesperado mas não teve jeito o cão morreu e o outro não voltou naquela noite os dois irmãos ficaram muito preocupados sem saber o que aconteceu mas desconfiavam do tal Domingos mas não tinham como ter certeza pois o que atacou os cães devia ser um outro animal bem grande capaz de matar um cachorro tão grande daqueles alguns dias passaram e numa manhã ao saírem para trabalhar os irmãos viram uma cena chocante partes do pedaço do cachorro desaparecido espalhados na frente da casa e a cabeça do animal dentro de um balde com roupas de molho naquele momento tiveram a certeza de que era coisa de domingos e chamaram a polícia que muito pouco pode fazer mas registraram a queixa por segurança quando iam trabalhar Valdivino Valdivino pedia sua esposa com seu filho para ir para a casa de sua sogra e lá ficar até que ele saísse do trabalho e pegar ela mas teve uma manhã que sua esposa se atrasou para ir para a casa da mãe ficou ocupada com os afazeres domésticos e quando se deu conta viu o tal do Domingos dentro da sua casa a encarando muito feio ela estava de costas lavando a louça e quando se virou viu o homem atrás dela no susto gritou derrubando todas as louças no chão gritou acordando seu filho que se pôs a chorar então o tal do Domingos a ameaça dizendo cala sua boca se não quebra seu pescoço e sua boca mato você e seu filho eu quero você e sua família fora da minha casa se não eu mato todo mundo a próxima vez que eu voltar aqui é para matar todos e Domingos avançou na mulher do Valdivino tampando sua boca agarrando ela tentando abusar da mulher mas como que por Deus a vizinha dona Geralda viu Domingos espreitando a casa e foi até lá bater palmas e entrou abrindo o portão o homem largou a moça e fugiu pelos fundos da casa Valdivino e Valdir ao saberem disso rodaram a cidade toda atrás do maldito Domingos que não foi encontrado dias se passaram e ele não apareceu mais porém os dois irmãos agora andavam armados e preparados mas o inimigo era sujo falso e sorrateiro e não iria dar paz as noites voltaram a ser sem muita paz tanto Valdivino como Valdir ouviam barulhos na rua e sentiam uma presença muito ruim e numa madrugada Valdivino que morava na casa da frente teve um pesadelo e acordou não conseguindo dormir mais e ouviu um baque no chão como se alguma coisa caísse no chão mesmo algo grande então ele se levantou e foi até a frente da casa mas nada viu apenas alguns vira-latas do outro lado da rua parados e olhando assustados para alguma coisa mas não latiam apenas choravam baixinho ouviu um barulho no corredor de cimento grosso alguma coisa batendo como se fossem palmas abafadas e alguma coisa cheirava e fungou debaixo das portas e janelas ao se aproximar da porta da cozinha Valdivino sentiu uma forte cafungada embaixo da porta e junto entrou um cheiro de podre então ele voltou ao quarto e pegou seu revólver em cima do guarda-roupas e quando abriu a porta da cozinha no escuro para não chamar atenção ou assustar o que estava lá fora sentiu uma profunda dor nas pernas algo agarrou suas pernas e o puxou para fora no desespero ele deixou o revólver cair um bicho muito feio peludo e muito fedido com olhos enormes e vermelhos o atacou arranhando e mordendo as pernas e veio para cima dele tentando morder o seu rosto mas no reflexo ele colocou o braço na frente que foi profundamente machucado o bicho era grande parecia um macaco mas fungava e brunia como um porco rosnava como um cão Valdir ouviu os gritos de seu irmão e pensando em ser o tal Domingos pegou seu revólver e saiu acendendo as luzes do quintal e quando viu aquele demônio em cima de seu irmão entrou em desespero e vendo que o bicho estava mordendo o braço dele que esguichava sangue descarregou o revólver calibre 38 no bicho que gritou e soltou um uivo medonho e saiu correndo derrubando tudo que encontrou pela frente os vizinhos chegaram para ajudar então enrolaram uma toalha no braço do Valdivino que foi levado para o hospital e ficou lá internado pois perdeu bastante sangue depois do susto passado dona Geralda a vizinha falou para Valdir que aquele bicho estranho era um lobisomem e que aquele bicho ela já tinha visto entrando ou saindo da casa deles quando a sua mãe ainda era viva e casada com Domingos todos os vizinhos sabiam mas tinham medo e por isso nunca falaram nada Domingos era um homem das trevas muito ruim que a finada mãe deles com certeza sabia do problema dele e aceitava Valdivino ficou mais de um mês internado pois teve uma infecção nos inferimentos ele foi tratado como se tivesse sido atacado por um cachorro de rua tomando várias vacinas porém somente depois que Valdir foi a um feiticeiro em Porto Ferreira explicou o acontecido e um trabalho foi feito e também um remédio de ervas Valdir levou ao hospital e deu escondido ao seu irmão a infecção foi cortada e todos os ferimentos cicatrizaram o maldito Domingos desapareceu e nunca mais foi visto por ninguém depois de uns cinco meses houve um burburinho de restos mortais de um corpo de um homem nu encontrado na zona rural mas não foi identificado e seu corpo tinha diversas perfurações de balas então para os irmãos aquele foi a confirmação de que realmente o cruel e miserável Domingos era realmente um lobisomem e com sua morte puderam ter a paz que nunca tiveram devido a tristicina de terem o Domingos como padrasto obrigado amigo por ter contado o relato mando um salve especial para o meu irmão o Francisco que como eu é fã do seu canal e trabalho abraço sucesso e paz Francisco e Fernando um salve e um abraço do pessoal aqui do canal Território Biscuio tá aí galera mais um relato sensacional enviado ao canal se gostaram se inscrevam no canal deixem aquele like e também quem tiver relatos iguais a esse quiser enviar o canal o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo galera me sigam nas redes sociais Facebook Instagram Twitter todos os links estão aí na descrição do vídeo galera muito obrigado e até a próxima tchau tchau